Oi Silvio, agora eu vou te mandar um vídeo da minha vizinha que é uma celebridade, vai te mandar um recadinho. Oi Silvio, lembra de mim? Eu sou a Maximida Figueiredo e já estou aproveitando que minha vizinha me caçou para te mandar um recadinho. Eu ainda estou viva, estou inteirona igual você e gostaria de voltar a fazer um programinha. O que você acha?